Olá meu amigo da TV do Povo, o melhor jogador em campo do Cruzeiro é esse cachorro aí, olha, que deu olé em todo mundo, olha lá, ninguém conseguiu pegar o cachorro, esse é o cara, esse jogador do Cruzeiro, esse sim, foi o melhor jogador em campo do Cruzeiro, melhor de todos, melhorzinho que tava até na área, olha lá, deu nega em todo mundo, pegou a bola, olha lá, olha lá, olha lá, botou o cara pra cair no chão, olha lá, olha lá, de novo, 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 golaço, golaço, botou pra quebrar, os outros estão até cansados, olha, não quis nem mexer mais com, esse é o cara, viu, esse é o melhor jogador, deixa seu like, atvdopor.com, a gente se encontra aqui.